O que é mais eficiência energética, com estes contadores mais inteligentes, mas também mais controle por parte do consumidor. E monitorizar esta infraestrutura. O operador da rede da EDP tem uma rede que quer gerir melhor, quer ter uma interação com os clientes e que eles possam ser mais ativos, e tem os parceiros certos, os parceiros de sistemas, os parceiros tecnológicos, portanto, este projeto, do ponto de vista integrado, o projeto de InaltoGrid, é distintivo em termos europeus. Estou a ver aqui em concreto aquilo que tantas vezes discutimos, apenas descrito os papéis, e, mas nunca duvidei que este dia ia agregar muitas das melhores diferenças portuguesas e dar-lhes uma oportunidade de desenvolver o seu talento. Neste primeiro ecrã, nós temos uma abordagem top-down, do ponto de vista de informação mais genérica nos dois primeiros ecrãs, e uma informação de detalhe no terceiro. Este sistema, neste momento, gera cerca de 80 parques eólicos, num total de 2 mil turbinas. Sim, num total de 2 mil turbinas. O que é verde e o que é rosa? Aqui neste ecrã, conseguimos ver o panorama geral. Não estão produzidos porque não têm o vento, e a verde são os parques que estão a produzir. Têm pelo menos uma turbina a produzir. Estamos neste momento ligados ao despacho da EDP no Porto. Isto não é uma simulação, é a realidade. É exatamente isto que o conjunto destes ativos está a produzir, em toda a Atenção Ibérica, está dentro da informação em tempo real. Ficou muito feliz com o vosso trabalho, e o vosso trabalho, mas muito feliz com as oportunidades. Muito obrigado. ...create a strong European IT services player that remains very local to its country markets, such as Portugal, but brings together the skills of 40,000 people around the world to support all of its customers. We pride ourselves on both our close customer relationships and our cultural ties with all the markets in which we operate. Now, today marks the inauguration of the groundbreaking Logica Utilities International Competence Centre. The centre demonstrates cutting-edge technology that's developed here in Portugal. And it's developed greatly with the support of our partner here, EDP, whose teams and ours work very closely together on all these issues. But it supports also, of course, the water and gas sectors as well. On display, you'll see a wide variety of solutions that we offer for the efficient management of energy and water as an answer to the global challenge of energy efficiencies. We will bring customers from all over the world here to Lisbon to understand those technologies and to work with Logica people to find tailored solutions for their own energy and water efficiency challenges in their own markets. The example of inner grid that Jose Carlos was talking about earlier, the Portuguese smart grid approach, is world-leading at the moment and is a magnet for people all around the world to visit Portugal to understand what is going on and to develop space skills. Since Prime Minister, your government has focused heavily in the areas of knowledge, skills, science and renewable energy. It also makes a promise that I made to Senor Zerino earlier and the Plano Technology that we would do this through, which I am always pleased to do. So, Prime Minister, Logica is delighted to respond to your leadership by investing here in this competent centre. Este investimento é importante pelo que ele encerra de inovação e de aposta no conhecimento, na massa cinzenta, na investigação e no desenvolvimento, e este investimento é importante pelo que ele significa de aposta na gestão eficiente da energia, um centro de competências no domínio da gestão eficiente de redes de energia, de gás, de eletricidade, capaz de vender serviços ao mundo inteiro. Prime Minister, Logica, 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 Obrigado.